A safra que está começando a ser plantada no país deve ter uma colheita de 313 milhões de toneladas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é algo que impacta a vida de todos os brasileiros. É a nossa safra de grãos, do qual o Brasil já é um dos maiores exportadores mundiais. E para tratar desse tema, que tanto nos interessa, nós temos uma arte que foi preparada pela nossa equipe de produção, que passamos a apresentar a partir de agora. O que nós podemos ver, então? A previsão para a safra 2022 e 2023 é de 313 milhões de toneladas de grãos, o que representa um novo recorde e representa um aumento em 15,5% em relação à safra anterior. A área plantada também teve um aumento para essa próxima safra, 76,8 milhões, um aumento de cerca de 3% em relação à área da safra anterior, que foi em torno de 74,5 milhões de hectares. E a pergunta que não quero calar é, a quem devemos essa super safra? Os nossos carro-chefes são, basicamente, a soja, com uma produção de 153,5 milhões de toneladas, estimada, e o milho, com uma produção estimada de 126,4 milhões. Não vamos esquecer também a produção de arroz, que está em 10,6 milhões de toneladas. A do feijão, que apesar de todas as dificuldades, conseguiu atingir 2,9 milhões. E a de trigo, que está se aproximando da nossa produção de arroz, teve uma super safra com 9,5 milhões de toneladas. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.